DevSecOps é praticamente você adicionar ao termo e à esteira DevOps pipelines de segurança, ou seja, checar a vulnerabilidade de uma infraestrutura como código, você checar vulnerabilidades, checar se os patches estão realmente instalados, os últimos patches de sistema internacional, se você conseguiu fazer algum teste, mesmo que seja automatizado, de invasão para o endpoint da sua aplicação, ou seja, testar realmente o básico de segurança de aplicações do seu site e ver se tem alguma ferramenta, mesmo que seja open source, de gestão de vulnerabilidades. Gestão de vulnerabilidades é ver se os últimos patches praticamente estão ali instalados, se não tem nenhum gap de segurança de acordo com os últimos CVS, como vulnerabilities que são colocadas aí a público. Então, são questões que você tem que realmente estar pensando o tempo todo.